E aí Você tem que buscar todos os dias dentro de você Não dependa de ninguém Não deixe a sua carreira na mão de terceiros, segundos e quartos Você é o primeiro e único responsável Por ter fracasso ou por ter sucesso Amanheço disposto a cumprir minha missão Rodina aqui pra ser levada, requer fé e dedicação Por isso antes do início eu peço a Deus minha proteção Ajoelho aos pés da cama e faço minha oração Não é fácil chegar onde quero, mas nessa batalha estou acompanhado Que são pessoas conspirando contra essa força divina Não sai do meu lado, se tenho a luz estou determinado Eu sei que um dia eu vou chegar lá e se por obstáculos eu for derrubado A mão do Senhor vem pra me levantar A cada noite um sono pesado, acordo animado pra atividade Pois sei que não existe no mundo um pré-treino que vai me dar Carre força de vontade de evoluir, ser melhor do que ontem é um dia perdido Se não estou a fim porque a fonte da força do meu dia a dia é encontrada apenas por dentro de mim Por isso que levo a sério pois o que eu quero está em minhas mãos Por isso não bebo, não fumo, só uso a minha suplementação Nos treinos eu busco meu sonho, na vida maromba eu entrei pra trincar Se estou nesse mundo é pra me dedicar, só tirando minha vida é que vai me tirar Vai maromba, vai, vai maromba Segue pesado que eu sei que você chega lá Vai maromba, vai, vai maromba Confiei em ti parceiro, não deixe de acreditar Vai maromba, vai, vai maromba Dê o melhor em sua rotina e mantenha a calma Vai maromba, vai, vai maromba Troca só no tamanho, atitude de homem gigante na alma Supere os seus limites e atinja os seus objetivos Quando você supera o teu limite matemático, você passa por um monte de coisa até chegar no teu limite Eu quero ser vencedor, eu vou sair daqui, daqui é um lugar que eu posso Eu tenho braços, saúde e pernas E meus movimentos eu vim pra lutar A vontade é imensa, vou me superar Estourar meus limites e me dedicar Acabou o treino e vem a questão, irmão Será que eu treinei direito? As dores respondem melhor que ninguém Se elas aparecerem, eu fiz bom, aproveito Tem gente que não leva a sério E quer resultados da noite pro dia Tá achando que vai ganhar algo Só porque frequenta a academia Pagando maromba, achando que é forte Não entende a filosofia Então eu te explico se tu não sabia Sem dores, sem ganhos, sem hipertrofia Não adianta chacoalhar seu shake Na frente dos outros só pra se mostrar Tu veio pra pagar de bolsa Ou pra realmente se realizar Abaixa a cabeça, esquece as pessoas Indaga esse celular Uns vem a passeio, outros pra conversar Eu tenho energia e vim pra gastar Porra, porra Vai maromba, vai vai maromba Segue pesado que eu sei que você chega lá Vai